Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado em Baralhando 25, bolas numeradas de 01 a 25. Começando o sorteio da Loto Fácil. Bola laranja 09, laranja 09. O último sorteio da noite. Os sorteios hoje, um pouquinho mais tarde, você conferindo cada detalhe. Bola amarela número 12. Amarela 12, a nossa transmissão ao vivo pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola preta 17, preta número 17. Já foram realizados os sorteios da Mega Sena, da Quina, do Dia de Sorte, da Time Mania. Agora Loto Fácil, bola rosa 16. Rosa número 16. Calma, você ainda tem chance, o sorteio está só começando. Bola cinza 18, cinza número 18. Foram sorteados os cinco números, faltam 10. Bola branca número 20, branca 20. Loto Fácil com sorteios, de segunda a sábado, a partir das oito da noite. Bola azul número 25. Azul 25. E aí, está com sorte, está marcando. Mais um número chegando. Bola azul 05. Azul 05. Mais um número na tela. Bola vermelha 21. Vermelha número 21. Vem aí a dupla de Páscoa. As vendas paralelas já começaram. Aposte e boa sorte. Bola amarela número 02. Amarela 02. Foram sorteados os dez números, faltam cinco. Boa sorte para você. Bola azul número 15. Azul 15. Amanhã tem sorteio da mais milionária. O prêmio está acumulado. Aposte e boa sorte. Bola cinza 08. Cinza 08. Agora, faltam três números. Você ainda tem chances. É o sorteio da Loto Fácil. Último sorteio desta terça-feira. Bola branca número 10. Branca 10. Vem sorte, vem sorte. Pode chamar. Pode chamar que a sorte vem. Bola verde número 03. Verde 03. Vamos chamar agora na velocidade do globo, hein? O décimo quinto e último número da Loto Fácil está na tela. Bola verde número 23. Verde 23. As 15 dezenas sorteadas no concurso 3045 da Loto Fácil foram, confira comigo, 09, 12, 17, 16, 18, 20, 25, 05, 21, 02, 15, 08, 10, 03 e 23. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, fique atenta, fique atento à página da Caixa para saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br.